para mim olha só quais tipos de jogos hoje de realidade virtual que são aí poxa vida mais tangíveis para poder se está desenvolvendo eu diria de cara simuladores sim simuladores não importa se de corrida espacial tiro a simuladores por exemplo de moto carro né poxa vida o fato é que eu vou ver games hoje simuladores através em especial tá é só uma dica o Samsung guiar né aquele óculos de realidade virtual é a base né com as lentes que você acolpa no Samsung seu e poxa vida tá aí e mexendo no mundo de realidade virtual é uma ótima opção porque que é uma ótima opção primeiro custo-benefício em torno de 280 a 300 reais que consegue comprar essa base novinha do Samsung Samsung guiar o celular tem várias opções custo-benefício que são acessíveis nada de três quatro cinco dez mil reais tem esses modelos é mas tem uma das muito mais acessíveis de 1.000 1.200 por aí vai e além disso que é interessante roda bem não trava né e aqui pela câmera digital através do curso de realidade virtual o Rio engine para games você vai estar aprendendo a desenvolver os seus ambientes interativos através de três projetos é um projeto de simulador outro projeto de leva design interativo e um esportivo e aí você vai estar vendo como é que é legal construir realmente é do zero ao 100 ou seja desde o ponto que você liga o computador até a publicação do jogo para o seu smartphone e utilizar através do Samsung guiar tem certeza que você vai adorar o curso aqui para camarão digital tá ok essa é minha dica de hoje tá no final de contato comigo é que você vai ficar no Facebook WhatsApp te enviou uma delineada digital muito obrigado e um ótimo dia